Espaço por dentro do Caranga, passe é pra ele de cabeça, pegou o Márcio! Uma defesaça do goleiro do Goiás! Posição era legal do Caranga, vacinou a zaga do Goiás e o Caranga ficou livre! Cabeçada aqueira! Sempre uma opção forte de ataque, consegue o levantamento na área pra Gamalho! Gol! Léo Gamalho pro Goiás! Pra confirmar a boa fase, pra dar sequência, as boas apresentações desde que foi contratado! Aparando o cruzamento do Juninho que vem na sua direção, na cabeça, no meio da defesa, no contrapé de Marcos! Léo Gamalho, cinco jogos, cinco gols! Que momento espetacular de Léo Gamalho! ...de fazer uma graça, já tem gente chamando, torcedor do Goiás, o Léo Gamalho de Ibrahimovic, né? É a questão da semelhança do cabelo, enfim... Opa, olha a bobeira da defesa! GOOOOOOOL! Rossi, pro Goiás! Vai se aproveitando de um time intranquilo em campo! Rossi, oportunista! Veja a bobeira da defesa do Paraná, atrapalhando-se sozinha! Passe na medida pro meio da área! Tudo começa com o erro do Wellington Reis e aí pra consertar não dava, né? Léo Lima, como inteligência pro Rossi! Ele só teve o trabalho de empurrar pro fundo do gol! E o Goiás amplia ainda no primeiro tempo, chega aos 2 a 0 aqui no Serra Dourada, Edinho! Exatamente, mostrou aí uma insegurança... Mais à frente o passe, Juninho rolou, Léo Gamalho protege, tá de costas pro zagueiro, ele ajeitou pra Léo Lima na trave! GOOOOOOOL! Léo Lima pro Goiás! E ainda contou com uma sorte danada! Vamos reparar! Toda combinação, toda jogada, muito bem executada de novo! Léo Gamalho faz o papel de atacante, escora pra chegada do Léo Lima, do jeito que a bola veio ali, chutou! Olha o azar do Marcos, na trave, nas costas do goleiro, e vai morrendo lentamente dentro do gol! Sorte de quem tá numa noite muito feliz! Léo Lima chega ao 3 a 0, Goiás! Gol do capitão aqui no Serra Dourada! E o Goiás não para de rondar a área do Marcos! Rossi, levantamento no Gamalho! GOOOOOOOL! De novo! Léo Gamalho pro Goiás! Quarto gol do Goiás no jogo, aos 44 minutos da primeira etapa! O segundo de Léo Gamalho, o segundo de cabeça! Mais um passe na medida! Rossi no cruzamento pra Léo Gamalho, que se antecipou o Aleandro! E saiu pra comemorar! Que primeiro tempo de luxo do Goiás aqui no Serra Dourada! Grande lance do Diego Travares! A bola desviou, vem a sobra no travessão! Não entrou! No travessão e não entrou! A pancada do Henrique! De frente pro gol! Vamos dar uma olhada, ó! A bola vai bater no travessão e bate fora! Detalhe é que a bola bate fora, né? Ficou nítido! Rafael Carioca pra Natson, de novo da intermediária! Márcio! Voa na bola, dá um tapinha pra colocar em escanteio! Com o Paraná arriscando, né? Da intermediária! Alguns bons chutes ao longo desse segundo tempo! Veja aí mais um! Natson e o Márcio se espichando todo! Esse garoto chuta, hein? Chutar da onde ele chutou? Há muito tempo que eu não vejo alguém com tanta confiança!